Estação TJ informa. A comarca de Querência, 945 quilômetros de Cuiabá, divulgou o resultado do processo seletivo de estagiário. O documento, assinado pelo juiz Tales Nóbrega Miranda de Brito Rezende, traz a lista com os nomes dos 22 candidatos por ordem de classificação. O prazo para interpor recursos é até o dia 5 de novembro e deve ser realizado pelo e-mail querencia.jus.br Para outras informações, ligue 6635292220.